A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje 23 de abril. Vamos aqui para a nossa leitura do devocional Mesa dos Pães. Hoje vamos ler o texto com o título Deus Existe Deus não é uma invenção do cérebro humano. Questionar a existência de Deus é oportuno, pois sabemos que a ciência cada vez mais se volta para a espiritualidade. O ateísmo, tão em moda na primeira metade do século XX, começou a implodir nas últimas décadas. Hoje o homem está com mais sede para questionar e procurar o autor da vida. Um dos motivos que promove essa procura é o vazio, o buraco, que a aplicação da ciência deixa no coração do homem. Nunca a ciência avançou tanto e nunca o homem esteve tão exposto às perturbações emocionais e tornando-o tão vazio e tão perdido na compreensão do sentido de sua vida. O homem moderno estimula excessivamente a emoção humana, mas não produz emoções estáveis, ricas e singelas. Nunca os cientistas se voltaram tanto para a ideia de Deus como nestes últimos anos. Muitos creem que há uma força superior da existência por trás do mundo físico, que explica seus paradoxos. A teoria quântica da física concebe a ideia de que há um Deus no comando do universo. Os físicos têm suas razões para crerem em Deus. Os pesquisadores da área psicológica têm ainda mais motivos para crerem na existência de Deus. Contudo, as maiores evidências de que há um Deus no universo não estão no universo físico, mas na alma humana. No campo da mente e das emoções, muitas manifestações escapam do controle lógico e do conhecimento científico. Há um campo de energia que está dentro do homem, o do espírito e o da alma, que não podem ser explicados apenas pela lógica do cérebro, da física e muito menos pela lógica da matemática. A alma humana não é química, a ideia de Deus não é uma invenção do cérebro evoluído que resiste ao seu fim existencial. Há algo em nós que coabita, que coexiste, que interfere com o cérebro, mas que ultrapassa o seu limite. Há algo que clama pela continuidade da vida, mesmo quando alguém pensa em suicídio. Há algo no interior que clama pela imortalidade. Ao se analisar a personalidade de Jesus, percebemos que ele chegou ao limite da sabedoria, ao ápice da tranquilidade e ao topo da serenidade. Em um ambiente tenso e hostil, onde imperavam as mais dramáticas violências físicas e psicológicas, Jesus realmente foi um vencedor. E nós também podemos ser, se estivermos no caminho da verdade. Seguiremos os passos de Cristo. Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Deus fala com você. Deus abençoe e até amanhã.